Quem fez essa bagunça? Quem comeu isso aqui? Vem cá, espai. Deixa eu falar com você. Quem comeu isso aqui, espai? Vem cá. Quem comeu isso aqui? Fala pra mim. Quem comeu isso aqui, espai? Quem comeu meu chinelo? Você comeu, espai? Comeu chinelo? Foi, espai? Quem foi, então, espai? Cadê o Beto? Quem foi, espai? Vem cá, espai. Fala pra mim. Deita aí e fica quieto ao que eu estiver falando. Não adianta fazer charminho pra mim, não. Eu sei que você tá fazendo charminho, espai. Quem foi que comeu? Foi o Beto ou foi o Etiquinho? Ou foi você? Eu tô vendo que foi você, espai, que fez essa bagunça aí, espai. Não foi você não, espai? Quem foi, espai? A hora que eu estiver falando com você, isso aí foi muito feio você fazer, espai. Foi muito feio você fazer, tá? Foi muito feio. Tá bom? Você. Eu sei que foi você. Cadê o Beto, Betiquinho, espai? A hora que eu estiver falando com você, você deita aqui. Vem cá, deita aí. A hora que eu estiver falando com você, você deita aí. Não é pra fazer charminho, não, tá? Eu tô vendo que você tá fazendo charminho pra mim, e pra mim não te pegar. Você comeu meu chinelo, carasso. 150 reais no meu chinelo, espai. Qual é que você fez com eles, espai? Meu Deus do céu. O que que eu faço com vocês, espai? O que que eu faço com vocês, espai? Agora você tá aí fazendo charminho pra mim, pra mim não te pegar, né? Eu vou ter que te dar um couro, espai. Quem foi que comeu meu chinelo, espai? Ah, espai. Deixa você comigo, espai. Eu vou ter que dar um couro.